Projeto Audiobook Ou Livro Falar A Sua Voz Amiga A Voz do Cidadão No Youtube Brasil E Facebook Brasil Leitura da Lei Número 13.146 D6 de Julho de 2015 Institui a Lei Brasileira de Inclusão Abre parênteses Estatuto da Pessoa com Deficiência Fecha parênteses Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos Leitura da Lei Número 13.146 De 6 de Julho de 2015 Institui a Lei Brasileira de Inclusão Estatuto da Pessoa com Deficiência Abre parênteses Estatuto da Pessoa com Deficiência Fecha parênteses A Presidenta da República Faço saber que O Congresso Nacional Decreta e eu Sanciono a seguinte lei Dois pontos Livro Livro Dois Parte Especial Título 1 Do Acesso à Justiça Capítulo 2 Do Reconhecimento Igual Perante a Lei Artigo 87 Em casos de relevância e urgência e a fim de proteger os interesses da pessoa com deficiência em situação de curatela será lícito ao juiz ouvido o Ministério Público Federal de ofício ou a requerimento do interessado nomear desde logo curador provisório o qual estará sujeito no que couber as disposições do Código de Processo Civil Leitura da Lei Número 13.146 D6 de Julho de 2015 Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência Abre parênteses Estatuto da Pessoa com Deficiência Fecha parênteses Projeto Audiobook Ou Livro Falado A Sua Voz Amiga A Voz do Cidadão No Youtube Brasil E Facebook Brasil Locução Marisa Freneda Medeiros Locução Adão Fausto Adão Fausto Pinto Medeiros Locução Edição E sonoplastia Técnica Vinícius Freneda Medeiros Vinícius Freneda Medeiros